E a gente joga a terra lá, cava o buraco e planta lá. Vai ter que regar com uma frequência pá, mas a gente pode colocar torneiras com reservatório lá. E, mano, constante hidratação e adubo. Caralho, é uma treta, hein? Mas é uma treta... Fazer a casa de estufa. A casa de estufa, velho. A gente se salvou desse jeito. Lá no Corpo de Bombeiros de Rosewood. Sabe aquele... Antes de você subir a escada pra cozinha, não tem uma sala cheia de vidro? Tem. Ó, a minha ansiedade tá no horário certinho, bro. Ah, você tá safe, Wallace. Lá eu fiz... A gente quebrou as paredes e fez uma plantação. E foi o que nos salvou no inverno. Não. Foi o que nos salvou, que a gente ficou sem comida. O que é que precisa fazer? Precisa tirar todos os pisos da casa e deixar ela toda aberta, andar de cima e de baixo, é isso? É, você tira o taco. Aí é o suficiente pra gente transferir a terra. Não, mas ela fica... Se você tirar, ela fica no taco. Não dá pra tirar mais que o taco, dá? Então, eu nunca tentei fazer em cima. Embaixo dá. Você tira ali e fica um... Puta, agora eu não lembro, na real, velho. Tem que testar. Tem que testar. Porque tudo que eu tirei fica no taco. Aí ele chega no taco, você coloca o negócio em cima. Eu acho que você coloca em cima, então. Se você não conseguiu remover mais... Porque você pega a grama, o que você faz? É, você tira a terra do jardim e transporta pra lá, com a pá. Você pega uma pá... Eu vou testar, vou testar. Deixa eu só terminar de... Tá? Eu fiz meio na tentativa e erro da outra vez, assim. 18 dias e 17 horas, viu, Alves? Joga na cara, né, irmão? Olha, tão lindo. Não, você tá aí também, velho. Mano, é que assim, eu tô me arriscando. Eu falei, velho, que se esse boneco ficasse vivo depois daquele corte, eu ia ter um pouco de amor à vida, né, velho? É, você já tava antes, né? Porque foi ali um rolê que... Não dava nem pra ver o zumbi, né? É. Você foi meio na surpresa. Eu tô tirando meu tédio só no tempero. Porque eu tô indo pro segundo dia parado aqui, ó. Completei o primeiro dia. Tratei a ferida duas vezes e ela não sujou mais desde a segunda vez que eu tratei. Aí. Infelizmente, eu parei de emagrecer. Mas... É, vamos ver. Aí, fizemos uma hora de exercício. Vamos equipar as nossas coisas. Tira atrás. Vamos ler. Cara, a gente pegou todos esses livrinhos vermelhos e vai praticamente gastar todos esses livrinhos vermelhos, né? Cara... Ué, o livrinho vermelho, ele tira ansiedade também, Lauks. Hã? Bateu a ansiedade do cigarro, eu li o livrinho vermelho e ele tirou a ansiedade, velho. A ansiedade? A ansiedade, velho. Hum... Mais uma ferramenta pra gente abandonar o vício, velho. Esse livro, ele é a Bíblia, velho. Pra tirar a ansiedade, tá ligado? Ele tira tudo, velho. A gente podia fazer um experimento científico, né? Eu sou fumante, eu vou começar a ler e pílula sonífera até acabar a ansiedade. Então, então... Até cair a conexão. Onde tem uma pá? Lá no... No relé da planta, na caixa de ferramentas da planta. Eu equipei aqui, tinha uma aqui. Aí você vem, você tira a pá da terra? Eu não lembro, mano. Eu não lembro. Cavar? Cavar buraco? Tenta cavar lá primeiro. Eu não lembro qual que era o rolê, mas... Na casa, num lugar onde... É. Num lugar onde tá só no piso. É. E já extraiu tudo que você poderia extrair. Mas já bateu a ansiedade de novo, viu, Lá. É, então é curto, né? O rolê é curto, curto. É, tipo cigarro, quando você tá infectado. Contaminado, perdão. Pró, eu vou desmontar o objeto e desmontar. Vamos ver, ó. Eu acho que dá pra desmontar a madeira, ó. Ele tá desmontando alguma coisa aqui dentro da casa. Pode ser que eu desmonte a casa, tá? Por como assim? Ué, eu não sei. Não, mas é no chão. No chão? É, então sei, filho. Ah, tá na terra aqui. Tá na terra, eu acho. Tá na terra. Então foi assim. Caramba, velho. Eu fui full tentativa e erro nesse rolê, bro. E aí, se tá na terra, já era? Já dá pra plantar aqui? Já, não. Aí você vai ter que cavar com a pá, semear e regar. E aí, tipo... Aí você cavar? Mas como que é? Cavar buraco, é isso? Então, mas você tá sem a pá. Você vai... Não, dá, dá, dá. Eu tô com a pá. Dá pra cavar o buraco igual a plantação. Ah, é uma pazinha de jardinagem. Ah, mas ele faz. Então, por exemplo. Aí, eu tava desconfiado lá no meu servidor que a chuva tava atrapalhando o crescimento das plantas. Aí, o BD, ele construiu uma casa do zero, velho. Ele subiu uma porra de uma casa. Mas com a desculpa de ter uma estufa dentro dela. Então, e aí eu falei, vou fazer o experimento. Tô plantando aqui há semanas e não cresce. E vou plantar na estufa. O da estufa cresceu porque não tinha chuva demasiada do verão. Porque a gente tá no final do verão de 94. E cresceu mais rápido, bro. Nossa, velho. Boadinho. É, é porque uma vez, quando eu tinha, sei lá, uns oito anos, minha bisavó pediu pra eu regar o alface. E eu, na mentalidade, falei, caramba, eu vou soltar toda a água do mundo pra crescer rápido, pra bisar ficar feliz. Eu matei o alface. Aí, ela me ensinou que a over, né, hidratação faz mal pras plantas. É, eu tô dando um tapa nessa casa aqui então já, Lauz. Eu não tenho a menor dúvida, bro. Você tá dando mais que um tapa. Você tá dando, você dá tapa de marreta? Cara, é... Eu sinto que há mais que um tapa aí nessa casa. Eu sinto que eu vou entrar nessa casa, vai parecer que eu tô em outra casa depois da recuperação. Mas esse aqui é rapidinho, velho. Foi bom, tá vendo como foi bom tirar aquele piso, velho? O piso da cozinha? Eu vou meter uma costura, velho. Foi ótimo tirar o piso da cozinha. Mas então só dá estufa no primeiro, tá ligado? Você tentou fazer no segundo, não deu? Eu vou... Ué, não... Porque você tem que tirar o piso de madeira. E você tem que tirar, por exemplo, o azulejo. Eu tirei um pedaço do azulejo. Inclusive, fui obrigado a tirar um pedaço do azulejo aqui da cozinha, viu, Lauz? Aí depois que você tira o azulejo, ele fica no assoalho. Tá, mas é pelo bem da plantação, né? Isso. Aí ele fica no assoalho. Aí você desmonta o assoalho e ele chega na terra. No segundo andar, eu vou tirar o carpete. Beleza. Aí eu vou desmontar o assoalho e vai virar um buraco, correto? Nossa, vamos cair. Faz de um canto, bro. Não, pô, Lauz. Você não tem um experimento aqui, porra. Você tá achando que vai vir o quê? Terra? É, a gente leva a terra. Será que não tem como? Mano. Eu nunca tentei. Já tive erro, bro. Será, velho? Ah, não sei, né? Me parece pouco provável, mas você duvida do jogo, velho. Olha, velho. Nesse quesito aqui, eu acho que é buraco, velho. Você tá fazendo um buraco no chão, velho. É, né? Não tem muito sentido. É. Fazer um hidropônico também, né? Pô. A hidroponia seria um rolê legal no jogo. Eu vou comer um pêssegão aqui, velho. Ih. Pô, a lata de pêssego, né? Eu vou parar de preparar no forno um pouquinho. Pô, aqui. Galera, eu não sei, mas eu tô com a impressão que essa marreta aqui, ela é mais... Não, não. Ela é igual. Eu acho que toda marreta é igual. Mas essa marreta aqui, ela é bem legal, velho. Ela é grandona, velho. Ah, não sei não, né, velho? Porque, ó... É. Porque a marreta vermelha, acho que é a marreta do bombeiro, que era a que a gente tava acostumado a pegar. É. E, tipo, entre o machado do bombeiro e o machado de lenhador, tem diferença. É verdade, essa marreta, ela é mais rápida, velho. Ai, ó. Eu acho que essa marreta, ela é mais rápida, velho. Entendeu? Então, alguma diferença, tem. Ah, esse espelho aqui, nós não vamos usar pra nada. Eu vou quebrar, sentar o pau no espelho também, velho. Pé 1. Pé 1. Foi com o espelho também, velho. Pra o alicerce. Pra... Tô trabalhando, velho. Hoje a gente tá... Tô trabalhando. Tô trabalhando. Cara, vamos... Destruir. Capaz se eu destruir aqui, velho. Pera aí. Acho que dá pra deixar essa pia aqui por enquanto. A gente vai bebendo água daqui. A gente pode retirar a água antes, velho. Qual que é o melhor jeito de retirar a água, por exemplo, de uma privada e de um negócio pra não... Antes de destruir, tá ligado? Ah, se pega o maior vasilhame possível, é. Um balde, uma... Uma panela crente. Mas acho que o balde é o melhor. Então, tem o piso. O piso da garagem. Eu não sei qual é que é o rolê, velho. Mas o piso da garagem não dá pra fazer nada com ele, velho. Como é que é, qual? O piso cinza. O piso cinza. Não tem como fazer nada com ele, tá ligado? É o limite do limite. É o limite do limite. Porque eu acho que ele tá concretado e você não consegue meio que destruir ele. Você não... É... É um negócio... Pera aí, mas pera aí. Nós não testamos ainda a picareta. Ah, verdade, velho. Pode ser. Tá aí, velho. A picareta, velho. Mas aí eu tô jogando a lógica do Deysi. Pode ser, pode ser. Eu aplico muito o rolê do Deysi aqui. Cara... Porque a picareta, você dá no asfalto, o bagulho, ela quebra pedra e você pega a lasca. Pô, seria muito legal testar uma picareta aqui, viu, velho. Missão da picareta, bro. Missão da picareta. Loja de rolê rural, de construção, dentro da cidade. Não teve a missão da marreta? Então. E tem picareta no jogo. Opa, zumbi no portão, Gal. Eu vou lá pegar. Parece muito folgado isso, né? Mas é só pra eu não me expor. Não, não, mas, pô, tá louco. Você tá... Não entenda a mal, por favor. Você está... Você está... Em recuperação. É, tem que cuidar. Nossa, eu tô com duas setas pra cima no... No... De engordar, velho. É, duas setas pra cima eu não cheguei a ter, velho. Eu vou largar o pencegão, mano. Eu vou voltar pro assado. Já atendi a porta. Pô, mas é meio pá, é isso, né? O zumbi, ele ficar batendo na porta. Como é que ele descobriu, tá ligado? O gerador. Mas o gerador, nessa distância, ele dá essa bala, velho. E a luz, luz, lâmpada acesa, o barulho do gerador. Essa casa, mano, essa casa é muito boa. Porque, por exemplo, lá na destilaria, onde eu tenho a base, o portão não bloqueia o som. Isso. Porque o portão, ele é todo vazado e ela é cercada. Essa casa, ela é de cimento. E ela é de cimento, exatamente. É, é aquele lance de... Ah, às vezes o portão vazar te dá a visão, mas às vezes o portão vazar também te dá algum problema. É, aí pra evitar esse tipo de problema, a gente fechou o quarteirão agora. Nossa, tem que fechar o quarteirão? A gente... Não, não que tem, né? Mas, tipo... Porque não tem ali o posto na esquina, aqui em frente, a base? Isso é legal. A gente queria ter acesso ao posto free, sem perigo. A gente fechou toda a parte ali. Aí tem três portãozões, ó. Mas, levaram muita tora, né? Pra... Porra! Pra fazer. Desmatou o rolê. Cara, peraí aqui. Tem coisa aqui. Aqui, velho. Já pensou? Eu erro e quebro a escada? Acho que aqui foi, né, galera? Eu acho que aqui foi. Sobrou... Sobrou um negocinho aqui, mas... Eu não sei o que... Ah, aqui, ó. Beleza. Sobrou um negocinho. Eu vou tirar esse... Que aí eu vou ter acesso ao que tá atrapalhando ele, ó. Aí, ó. Sabia que tinha alguma coisa. Aí, ó. Beleza. Agora tá perfeito, ó. Não quebramos parede. Não quebramos nada. Quebramos só a parte interior. Mano. Eu vou fazer o teste que o Lauks pediu. O que a gente vai fazer? A gente vai... É... Pegar uma área aqui, ó. Vamos pegar esse carpete. Ó, Lauks. Se eu pegar o carpete e desmontar o objeto, eu acho que vai ficar um buraco, tá? Eu tô tentando fazer isso agora. No andar de cima? No andar de cima. Mano, a pior das hipóteses é que você mete um outro chão. Porque a queda daí mata. Tá. BD já morreu várias vezes construindo, viu, Bob? É, então. É buraco. É buraco. Ficou um bagulho preto, velho. É buraco. Perdemos. É buraco. É buraco. Mete um chão aí, bro. É, fazer o chão. É buraco. Tá louco, velho. Vou tapar o que eu fiz. Não, testa. Testa. Vocês estão malucos. Muita palhaçadinha, velho. Cara, mas é aquilo, velho. Não tem... Não há nada mais importante do que uma estufa aqui no andar de baixo. A gente faz um andar de baixo todo de estufa e aí faz um segundo andar mais, velho, descoladão, tá ligado? Não é isso? É, eu tô falando mutado, porra. Perdão. É isso. Passando o inverno, a gente não vai ter que acumular mais tanta comida. Então, as geladeiras que não forem ser usadas mais, joga pra lá. É, então. Dá pra fazer um super depósito, tá ligado? Dá até pra quando o Liminha casar no jogo, a gente já dá toda a mobília pra ele levar. Nossa. Obrigado. Caralho, dá pra marretar o chão, velho. O chão do chão, chão... O segundo andar dado, o segundo andar. Eu não recomendaria tanto, né? Ou qualquer dia eu vou experimentar, cozinhar a mesma porção pra duas pessoas diferentes com a mesma característica e um temperar com sal e outro não. Pra ver se o sal deixa a pessoa inchada, tá ligado? Caralho, Max. Existe esse mundo, velho. Por que nós teríamos ketchup, mostarda, azeite, óleo, tudo diferente? Tem até caldo Knorr, velho, no jogo. Fiz um add aí, mas, né, perdão. Ah, pô, mas caldo Knorr é de onde? Você cozinha? Na vida real? É. Sim. Agora eu dei uma parada, né? Quase de tempo, aí eu tô comprando aquelas marmitinhas saudáveis e tal. Sim. Mas eu curto, velho, eu curto. Mas não sou um... não manjo muito, não. Tipo, aquela galera que inventa mil coisas e tal. Ó, horário de cigarro perfeito pra mim. Mano, você sobreviveu, Lauks. Quem ficou aí, ficou aí e viu Lauks sobreviver, velho. A ansiedade, ela bate rápido, velho. É, mas o enjoo pode demorar, né? Ah, mano, mas... E às vezes vem o enjoo antes da ansiedade. É, o enjoo vem direto, tá ligado? Às vezes vem a febre. É duro. Mano, e eu que joguei, tipo, mó cota do zomboide, achando que dava pra recuperar de mordida, velho. Sério? Sério, eu não pesquiso. Você pega umas vó de minha antiga, você fala, ó, caralho, que anta. E eu, esperançoso. Nossa, vai dar bom. Olha o meu HP subindo, porra. E... É, muito bom tá do outro lado, né, velho. É, mas se a pessoa também não sabia o spoiler, ela ficou, ela torceu junto, né? Ela chorou junto. Ela sofreu junto, velho. Sim, velho. De me lavar. Caralho, você se lava várias vezes? Mano, porque só de você andar na base, perto de outras coisas que não estão 100% limpas, você se suja. Que isso, Alks. É, velho. Aí, como é que esse homem não vai sobreviver, galera? Eu mereço sobreviver. Olha lá. Eu tô todo cagado. Não, mas eu não tô arranhado nem mordido. Eu sou um trabalhador, velho. Eu mereço, assim como o showzinho merecia hoje, hein, passar. É, velho. E na bad. Hoje foi um dia duro, velho. Hoje foi, mano... Mano, o fluxo caiu, velho. Caiu o Corinthians, velho. Caiu, porra, B4 na finaleira ali. Mas ficou com a vaga, velho. Ah, não, foi semifinal, né? Os Isuros. Era só uma vaga dessa etapa? Não, era duas. Uma ficou com a Isuros e a outra ficou com a Arctic. Nossa, velho. Caramba, o fluxo caiu. Ah, o Dick derrubou o fluxo pra cair. É. Nossa, velho. Você sabe qual que é a grande ironia disso? O VSM, que antigamente havia a questão do ban. Sim, velho. O Major e agora eu muito esperançoso que ele finalmente jogasse. É verdade. São dois RMS que o VSM não foi correto. É, e que ele poderia ir porque ele foi desbanido finalmente. É verdade. Que é um rolê que a gente não esperava que acontecesse, mas graças a Deus aconteceu. E é o segundo, velho. Tipo, agora que ele pode jogar o Major... É verdade, velho. Tô devendo milkshake pra ele, inclusive. Caralho, velho. É tipo uma maldição, né? Quem veio da Sakura, tamo junto, viu, Sakura? Muito obrigado mesmo. Ele me paga um... Sejam bem-vindos. Um milkshake lá no Tribal Stars. Lembra? Lembro. O Caio Lemos, obrigado pelos subs. O Raio do Surubo, obrigado pelos... Loucura, né? Pensar isso. O cara passou tanto tempo banido. Rola o desban e os dois RMR não vai. Nossa, velho. É tipo uma maldição, né? Duro, né? Caramba, velho. Ó, aqui a gente tá terminando, velho. Ó, a parte de baixo da casa... Ela já está no conceito aberto e a de cima tá caminhando pra isso. Beleza. O problema é que a parte de baixo ainda demora um tempinho que eu vou ter que fazer. Tem que deixar lá na terra, né? Então, mas você não precisa deixar tudo. Tipo, faz no mesmo rolê que eu fiz da plantação lá pra gente não grudar slot. Porque se um ficar doente, não passa pro outro. Ué, mas eu tenho que deixar tudo possível pra fazer, entendeu? Eu preciso deixar tudo na terra. E aí, quando você for plantar, aí você vê como você vai se pensar, entendeu? É que se você não quiser... Ah, não. Acho que você vai ter que tirar tudo mesmo. É, tem que... Não, é. Se for deixar, vai ficar estranho. Tem que deixar agradável, né? Ah, agradável aos olhos. Entendi. Nunca pensou fazer arquitetura? Eu gosto, eu gosto. Decoração de interiores? Eu ainda vou fazer arquitetura um dia, velho. É culpa pra caramba. Tá tudo essas partes aqui. Cara, peraí. Esse imóvel ali é horrível. A gente não vai usar isso aqui. Eu vou destruir, velho. Não vou nem desmontar. Eu não quero nem desmontar. Eu vou destruir. De tão horroroso que é isso daqui. A gente tá morrendo de fome. Não, ler um livro de arquitetura e aprende, é. Beleza. Caralho, tem coisa ainda pra... Mano, eu vou abandonar essa missão por enquanto do segundo andar. Porque a gente precisa comer, cuidado. Comer. E eu vou fazer mais. Missão do... Ó. Comer uma... Milho. É, o estoque de comida saudável que não engorda acabou, Gal. Eu tô nas latas de pêssego, lata de milho. Eu tô... Vou ver se tem alguma coisa congelada ainda. Vai ficar à vontade. Meu medo é o abalo de descongelar... E estragar. Cara... Ó, vamos lá. Ah, outra coisa que é foda desse game. Se você coloca um rolê no micro-ondas e o liga, e você tentar transportar um outro item pro micro-ondas ligado, ele desliga sozinho. Afinal, você tem que abrir a porta do micro-ondas pra que ele... você colocar. E não existe micro-ondas que funcione aberto. Existe, né? Fora de Chernobyl, lógico. Vamos ver aqui. Vamos, ó. Montar esse sofá. Vai dar uma limpa aqui, né? Montar essa cadeira. Montar essa estante aqui, a gente gasta pra fazer essa estante, né? Tô pensando aqui, dá pra levar ela pra outro lugar, lá em cima? Não vai ter espaço mais lá em cima. Esse branco aqui, ele é horroroso, velho. Tá? Vamos montar esse balcão branco. Porque aí também dá talba, né? Dá talba aí, fica legal. Aqui a gente tá no conceito aberto, velho. Eu tô pensando se isso daqui a gente vai levar pra outro lugar. Se a gente não vai levar... Beleza. Esses daqui... Pra fora... Peraí, dá pra desmontar? Armário... Vai soldar, né? Ele vai soldar. É, esses móveis são muito feios, velho. Essa casa aqui... Mas vai ficar uma estufa da hora, velho. Acho que vai ficar uma estufa da hora aqui, velho. É... Ó. E agora é um rolê, tipo assim... Depois que acabou a eletricidade, começa o jogo. Sim. E aí não tem dentro da cronologia muita coisa. Tipo, começou agora, não começou agora. Tipo, o pessoal que chega agora... Tipo, é a mesma coisa agora pra sempre. Vai mudar só as estações, né? Mas não tem muito mais, tipo... Não tem diferença mais, correto? É, assim... Nesse rolê não, mas, por exemplo... Existem verões que são mais severos que outros. Ah. Invernos que são mais severos que outros. E tem a questão da administração, né? A escassez de alimento. Não, eu sei, mas tô falando, tipo... Agora o server, ele é igual, tá ligado? O server, ele não muda. Não é um negócio, tipo... Aquela corrida dos primeiros dias pra assistir uma televisão, pra pegar um item fresco e tal. Isso zerou pra todo mundo, não é? Zerou, zerou. Então, é um rolê meio que... Só que vai ter cada vez mais zumbi. O zumbi, ele vai dando respawn, é isso? Vai dando respawn. É, tem muita gente que joga sem respawn de zumbi. E eu sempre coloco com respawn. Tem respawn. Tem respawn. E às vezes, mano... Tipo, já aconteceu comigo em live. Afinal, você joga zumbado em live. Tipo, aparece... Dona, tipo, brota 15 zumbis do seu lado. Mas isso pode acontecer dentro da base? Não, no lugar aberto. Pra ter spawn de zumbi dentro da base, é quando tem a atualização grande do jogo. Aí, se reloga, pode ter zumbi dentro da base. O que, pra nós, por exemplo, uma vez foi conveniente. Porque nós não tínhamos mais roupa de bombeiro. Nossa. E aí, tipo, tava um puta de um frio no inverno. E aí, teve uma atualização. Aí, apareceram mais bombeiros dentro do corpo de bombeiros. A gente matou e recuperou a roupa. Então, meio que nos salvou pras viagens externas. Tipo, não tinha mais lugar nenhum com bombeiro. Nada. No server? É. Não tinha. Todo lugar que a gente... Não, tipo, a gente não conhecia a Luisville, entendeu? Ah. Porque, tipo, é o que eu falo pros moleques. Falo assim, ó. Quer jogar junto? Jogue. Mas não pesquise. Sim. Porque, às vezes, eu convido pessoas pra jogar, igual o Ferrer e o Carva. E o pessoal, ah, não, deixa eu estudar o game. Eu falei, não, não, não. Venha verde. Sim, sim. Venha ser saber nada. Essa é a experiência. Venha pronto pra dar risada à sua cara. Eu vou ser o primeiro. Obrigado. Tipo, oxe. E aí, a gente não conhecia a Luisville. Nem West Point a gente conhecia direito. Então, a gente procurou em Rosewood, aquela cidade do meio. Marte Ridge. Só que nenhuma dessas tem corpo de bombeiro. Moodraw não tem. Nossa. Aí, por exemplo, sabe aquela tara que a gente tem com casa parricada? Sei. Eu fazia com casa queimada. Porque se tinha casa queimada, devia ter bombeiro por perto. Ó, a gente tá... Vivemos um bom momento aqui. Tiramos o que dá pra tirar. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse tapete. Caramba, velho. Olha que interessante. Você pega a peça do tapete, correto? Quando você vai montar esse tapete, você tem que meio que saber como é que tá o rolê do tapete, correto? Isso aqui vai dar merda, velho. Porque eu vou juntar dois tapetes, velho. Aqui eu vou juntar dois tapetes. E aí, a gente vai tentar fazer um tapete gigante, esse pá, velho. Não quebra a cabeça. E o desafio, por exemplo, chega a ser a manutenção das estradas. Porque, por exemplo, vai ter ranhura, vai ter mais desgaste de pneu, mais desgaste dos componentes. Nossa. E o mato começa a invadir as estradas. Então, às vezes, sinais, você não anda mais. Essas estradas brancas que a gente corta caminho, você não pega mais. Porque vai encher de pinheiro. Meu Deus. Aí, a gente vai ser obrigado a usar as autoestradas. E vai ter que dar rolê muito maior por causa disso. E gastar mais gasolina, que uma hora vai acabar. E usar mais carro, que uma hora vai bater, não vai ter mais como consertar. Porque não vai ter mais peças de reposição. Só que isso é endgame, né? Porra. Vou fazer um tapetinho aqui, ó. Pô, esse aqui tá cagado, cara. Deixa eu ver se eu consigo rotacionar ele. Porra. Não dá pra rotacionar, cara. Dá pra girar. É. Aí, cagou, né? É. É, não tem o que fazer, mano. Ó, não dá. Esse jogo tem um... Porra. É. Esse jogo tem uma parada paia, que é isso. Então, o que a gente vai fazer? Peraí, vamos pegar. É, existe um mundo, por exemplo, que se você fizer um rolê prefeitura, você vai lá com um grupo de machado e limpa a estrada. Como assim? Não, vai no machado e todos os pinheiros que vão crescendo e bloqueando as estradas. Porra, mas... É. Vagabundo não rega a plantação, não vai fazer isso. Então, é duro, cara. Mas teve rolê de eu não conseguir fugir, bater o carro e morrer por causa disso. Justo, é. Estrada rural, tá ligado? Não aquelas vicinais branquinhas. Não tem umas estradas no meio do mato que tem de terra? Sim. Então, aquelas são as primeiras. Bati e morri. Mas não pela batida. Tipo, bati, não fugir, zumbi cercou, morri. Aí, a gente vai fazer um tapetão, galera. Tá vendo? A gente vai fazer um presente, né? A gente emendou. Eu acho que vai dar pra emendar dois tapetes, ó. Tá vendo? Aqui, ó. E aí, eu acho que vai terminar. Ó lá. A gente tem mais tapete? Nossa, ainda tem quatro, velho. Ah, aí, esse tapete aqui, ó. Dá pra fazer um negócio assim, assim, ó. Quer ver, ó? Ó, respeitando o rolê ali, ó. Como se fosse a continuação dele. Mas tem a faixa, ó. Tipo, um tapetinho menor, ó. Aí, ó. Entendeu, ó? Caramba, ó. Ficou um negócio. Deu, velho. Deu bom, né? Gal, lá dentro tem frigideira ou tem frigideira por aqui? Não, não sei. Tá aí um negócio que eu não... Não sei, Lox. Eu vou dar uma olhada. Safe, safe, safe. Vou ter um tapetinho aqui, velho. Cadê, cadê, cadê? Ah, nos banquinhos, na banqueta? É, e no negócio também. Ó, dá uma olhada aí. Mas aí, você pegou o tapete de uma vez? Cara, você pega os pedaços dele e aí meio que vira um quebra-cabeça. Eram dois tapetes retangulares. Retangulares, eu fiz um grandão e um pequeno, entendeu? Ah, sério, é um? Sério, é um. Mas e a simetria do desenho? Automática ou você que tem que rotacionar? Não, eu que rotacionei. Me virei aí pra fazer o negócio. Que da hora, velho. Ó, vamos ver. É uma parada, ó. Cara, eu não sei se esse piso de madeira é um negócio... Pô, ele é... Agora, é torcer pra essa ervilha aqui não estar podre. Baixa, velho, tá? Aí, ó. Vamos tirar tudo aqui. Beleza. E vamos guardar, velho. Vamos guardar, gente. Tá com... Vai ter uma dor, vai ter um probleminha aqui e ali. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar os pisos aqui. Depois a gente vê o que a gente faz com esse piso. Vou deixar aqui que ele é meio que no meio do oba-oba aí, velho. Então, eu não sei se dá pra fazer na garagem. A gente vai ver, velho. É porque esse espaço da garagem a gente vai fazer uma picareta, né? A gente vai tentar o rolê da picareta, velho. Vou desmontar. Eu vou desmontar porque eu acho que se desmontar ele gera tábua. Se você só martelar ele com a marreta, aí ele quebra e não gera nada, tá ligado? Ó lá. Existe um mundo que a gente já... Aqui dá as tábuas suficientes pra depois o que a gente vai fazer em outros rolê, velho. Ah, é a live do Bob Construtor, velho. Mas aqui não tem muito o que fazer. A gente tá abrindo espaço pra depois a galera, tipo assim, pô... A hora que o Linhinha entrar pra jogar vai ter a cozinha lá da hora. O Laux, que é um cara que manja da agricultura. Depois, quando o boneco dele estiver melhor, ele já vem e consegue usar aqui como estufa. Pô, é melhor... Porque aqui já evita o... Já economiza o trabalho de você ter que ir lá cortar a lenha e encerrar, né? E dá pra gente vai... Então vamos trocando ideia, velho. Pô, aqui dentro tamo fazendo avanços, velho. Tamo fazendo avanços. Vídeo da estufa? É. Mas não é urgente, viu, Gal, a estufa. Ah, mas eu acho que é um... É um... Uma parada, tipo... É um item de necessidade, velho. Para pra pensar. Não tem muito o que que... Na sobrevivência... Não, eu tô... Cara, eu tô tirando o piso, Algo. É um processo, velho. Se você já quiser plantar... Algo, se você tem noção, você tem que quebrar todas as paredes da casa. Aí depois que você quebra as paredes da casa, você tem que desmontar tudo que tem na casa. Aí depois que você desmontar tudo que tem na casa, você tem que retirar o piso de toda a área da casa. Aí vai ficar tudo na sualha. Aí você tem que desmontar a sualha por a sualha. Nossa, que rolê, bro. É. Eu não lembrava que tinha feito tudo isso aí, não, velho. É, não deve ter sido você que fez, então. Não, fui eu que fiz. Fui que fiz. Eu que abri lá. O Refs abriu a parede. E o BD fez os reservatórios de água, enquanto isso eu ia cavando. Ué, mas cavando, eles não deixaram? Você não entrou na casa e já tava no piso? Não, aí tipo, eu tirei o piso e fiz os canteiros. Ah. O Refs abriu as paredes. O BD fez os reservatórios de água. E aí, acho que o Spanners levou a geladeira pra acumular lá. Então, mas aí como é que faz pra ter água aqui? Tem que fazer os reservatórios, é isso? Não, eu só fiz o reservatório lá, porque antes a gente só tinha reservatório bem longe da área que a gente escolheu lá na base de bombeiros. Então, se puder fazer um reservatório ao lado aí da parede que tá plantando... Você tá fazendo onde? A estufa? Na sala? Onde era a sala? Eu vou fazendo na casa inteira, no piso de baixo. É isso? É. Tem que ser um espaço grande. É um reservatório perto da parede. Tá safe. Aí é só retirar com o regador de lá e rega. Olha, já até tenho aqui o esquema, então. Só que aí mais de um, né? Mais de um... Ou você faz também um avanço por fora de vários reservatórios, semelhante ao que você fez aqui. Se eu tirar uma pia e coloco essa pia num outro lugar, eu consigo fazer o reservatório nela? Consegue, porque as primeiras vezes que eu fiz esse rolê, eu roubei pia de outro lugar. Aí você coloca aquele móvel que tem uma pia, é só colar, é colocar ele e colocar o reservatório? Desde que esteja naquele esqueminha de alinhamento, sim. E aí você pega a chave de tubo e liga. Então eu não vou fazer aqui na frente, a gente faz atrás. Na nossa base de moldraw, por exemplo, a gente fez na conveniência do posto, que não tem torneira alguma que não seja do banheiro. E a gente fez uma cozinha improvisada. Tá. E aí a gente meteu uma cana de lavar, várias pias, tudo lá com a água da chuva. Cara, deixa eu pegar a marreta e vou ver se eu quebro aqui, velho. Porque, ó, peraí. Não dá pra quebrar, velho. Tem que... É brincadeira, cara. É brincadeira. Eu vou fazer um esquema aqui. Eu já sei como a gente vai fazer, velho. Eu acho, né? Que eu sei como a gente vai fazer. A gente vai até testar, velho. E? Encher tudo. Caralho, meu boneco tá ficando triste, chateado, velho. É, você precisa de ação, Gal. Não vai dar pra você esperar aqui. Bom, você pode ler o livro. Eu tenho muito livro, eu vou ler os livros, velho. Tô fazendo, vou ler aqui. Mano, o meu boneco, Lauks, ele não foi feito para matar. Ele foi feito para matar quando precisa, tá ligado? Eu já entendi esse rolê do jogo. Você tem que, mano, você tem que sobreviver, velho. E sobreviver, é tipo assim, a hora que você precisa sair, vamos sair para achar a marreta? Você sai e achar a marreta. Vamos sair porque precisa de alimento? Você sai e busca alimento. Mas não dá para ficar na adrenalina o tempo todo, velho. Não dá. Só se você for viciado na adrenalina. Mas vai da merda, tá ligado? Vai da merda. Ele é um jogo que você tem que jogar de boa. Para você sobreviver nesse jogo, você tem que fazer mais ou menos esse rolê aqui, velho. Se você ficar nesse jogo achando que tudo que você tem que fazer é ficar saindo na cidade e matar zumbi, mano, o seu Charlie não sobrevive, velho. Real, real. E se você tiver muita confiança também que você vai e mata, você morre. É inevitável. Tem que tirar tudo, vai ter que pegar a janela, vai ter que fazer o rolê diferenciado. Relaxa, ó. A saúde é daninho de leve que a gente está tomando. Beleza. Aí, ó. Desmonta aqui. E aí a gente coloca a janela aqui, ó. Porque a gente está com a janela, não está? Vai dar bom. Aí, ó. Vou colocar a janela aqui, ó. Aqui, né? Aí. Desmonta aqui. Já vamos desmontar tudo aqui. A gente não vai ter problema. Já faz essa parte. Mano, treta, hein? Tá. O R me resolveria ali? O R alterna? Pode ser, né? Ah, agora, velho. Ah, ele está fazendo exercício aqui. Acho que está dando ruim, né? A gente está perdendo bastante vida, velho. Mas eu vou tirar essas três tábuas aqui, velho. Vou tirar. Aí. Eu acho, então... Não, está tomando muito dano, mas vamos... Cara, olha quantas tábuas estão rolando aqui, né? Beleza. Ó, muito entediado, grande chance de ficar... Muito entediado, grande chance de ficar triste. Irmão, você precisa de ação, bro. Eu vou, eu vou... Calma, eu vou ler o livro lá. Vou ficar... E se ele ficar triste? O que acontece? Ah, a depressão começa a bater. É? É. E é depressão mesmo, velho. Está escrito assim, depressão. Sério? É. Eu nunca fui até os últimos estágios para ver o que era, velho. Não, já virou entediado, velho. Já virou entediado, está vendo? Cara, vamos... Ó, pegar metade. Espera aí, que beleza. Beleza. Comer. Ó. Aí, aqui, ó. A gente trouxe todos esses livros aqui. Vamos ler rapidinho, ó. Vai ler rapidinho isso aqui, ó. Já vai, ó. Caramba. Já ficamos aqui, ó. Ficando entediado. Vamos ler a Bíblia, velho. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Vou colocar o pé de cabra aqui. Ler a Bíblia. Pé de cabra. Pé de cabra. Pronto, está aí. E vamos pegar mais uma aí, ó. Livro vermelho. Está aí. Resolvido. Nosso problema, aparentemente, aí resolvido. Até segunda ordem aqui. Estão um pouquinho pesado, mas não tem problema. O que que a gente vai fazer, galera, ó. Vamos fazer um teste aqui, tá. A gente vai. Peraí. E? Vamos pegar isso. Por que que eu não consigo beber? Vamos pegar. Ah. Ah. Ué, agora eu entendi, velho. Aí tem esse nosso perfil. Caralho, eu tenho que pegar. Tenho que pegar a pia. Chave inglesa e chave de tubo. A gente não tem a chave de tubo? Pô. Nossa senhora. Mais um dia de neplina, Laux. Cadê o... Chave de tubo. É o dia da decisão, né? É o dia da decisão. Eu acho que fico aqui dentro. Eu estou a um dia e quatro horas da tranquilidade. Da pseudo-tranquilidade. Ué, cadê a chave de tubo? Cadê a chave de tubo? Que segundo a minha fonte, águas de Lindóia, também conhecida como achismo, se em três dias você não enjoou, curou. Tá. Mas se mordeu, fodeu. Tudo é a mesma fonte. Uhum. Ah, não. A do mordeu fodeu não, né? Você viu a chave de tubo por aí, Laux? Tem, tem um carro. Tem um carro. Eu trouxe mais de uma pra cá. Cara, eu tinha uma chave de tubo, velho. É, você tinha porque você até soldou o rodelo. Ah, sumiu, velho. Vê se não tá no teu cinto, irmão. Não tá, não. Tipo, eu tentei fazer uma parada. Achei a chave de tubo. Tem algum carro que eu usei, bro. Garanto. Não, já achei. E era a sua mesmo? Era. Eu tinha botado num porta-mala. Sabe o que a gente não fez? Que até ia pedir pra você, quando puder, pegar o rádio militar e subir com ele aqui. Passo. Não, não pra agora. Agora não vai adiantar nada. Porque já foi o horário. Só a noite mesmo. Essa marrita. Pra gente receber a previsão do tempo. Ó, vamos pegar a pia. Não! F. Mano, eu acho que tem uma pia em algum lugar, velho. Beleza. Aí, ó. A gente vai colocar ele aqui. Beleza. Essa outra pia aqui. Vou pegar essa pia. Achei. Vamos pegar. Vamos fazer esse teste aqui. Maravilhoso. Vou pegar essa pia. Aqui vai dar de boa, velho. A chance de quebrar 25. Aí. Então, ó. Beleza. Pegamos essa pia. Ah, mas por que aqui, Gal? Por que aqui? Ué. Ah, aqui, ó. Você vê que combina, né? Você vê que combina. Beleza. Ficou maravilhosa. Aí, ó. A gente vai equipar nas costas. Beleza. Aí a gente vai subir aqui. Ó. Aí a gente sabe que tem a janela. A mesma janela de cima é a mesma janela de baixo, né? Por razões, não pode ter. A casa não pode ter a janela embaixo diferente da janela de cima, correto? Aqui, meu amigo. É martelar. Martelou. 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 E aí. Aí, ó. Carpintaria. Ó. Pegar uma tábua. Carpintaria. Piso de madeira. Carpintaria. Beleza. Ó. 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 Há. Fala dele. Fala dele. Tá. Relaxa. Aí, agora. É... Carpintaria. Mobília. Barril. É... Quatro tábios. Saco de lixo. Quatro. Beleza. Não, vai cair nada, velho. Vai cair nada. Relaxa. Vamos sossegar, velho. Não, tem telhado. Dá pra andar. Eu não vou andar, velho. Eu não vou andar. Eu acho que a gente tinha saco de lixo aqui. Cinco. Vamos pegar. Beleza. Saco de lixo. Aí, ó. Eu vou fazer duas torneiras aqui, se tudo der certo. Ô, Lauque, você tem mais três sacos de lixo aí? Não, não tenho, bro. Não tenho. Mas é um rolê fácil de pegar também. Carpintaria. Se eu não estivesse em processo de cicatrização... Ô, mano... Ó, se liga. Só fiz curativo duas vezes, bro. Porra. E a sua você fez quanta? Você lembra? Ah, eu fiz muitos curativos, Lauque. Porque o pessoal ficava... Tira, tira e desinfeta. Tira e vê se já saiu. Ah, tá. Mas dá um sujo, né? É. Você lembra quanto sujo você fez, bro? Ó. Tipo, mais de cinco? Não, não, não. Menos. Ah, então a gente tá no mesmo rolê, pô. E você sobreviveu? Margar, garrafa d'água. Sobrevivi. É porque o meu outro... E você sobreviveu. Então, mas daquele meu outro corte, prévio ao seu, eu fiquei várias vezes com o curativo sangrando. Não, não. Sobreviveu. Mas é porque da primeira vez também não eu fiquei sentado, eu fiquei indo de casa em casa. Aí rola aquele rolê da cicatrização lenta, né? Aí, ó. 10 de 400. É bem, bem devagarzinho, Lauque. Toda uma estrutura, velho. Daqui uma hora e 50 faz oficialmente dois dias do corte. Porra. Pô, vai ficar... Caramba, peraí. Ó, é... Tem uma das casas aqui pra oeste, nessas casas burguesas. Você vê que cada uma tem uma arquitetura, um jardim, uma entrada, né? Ah. Tá ligado aquelas estufas bem americanas? Ah. Que ela é toda de vidro, como se fosse uma casa de cristal? Ah. Tem uma dessas aqui pra baixo. Nossa, velho. É bonito. Na realidade, é daqui pra cima, ela. Nossa, calma. É aqui pra cima. Pô, de treco. Tem uma dessas. Mas dá pra gente pegar essa estufa? Eu nunca tentei, mas acho que remoção de vidro é um pouco a mais, né? Porque ela é toda de vidro, irmão. É vidro. É vidro. É um aquário. Um aquário de gente. Entendeu? E é muito bonito, velho. Eu vi, eu vi esse rolê, velho. Eu vi. Você passou já por essa casa? A gente passou, eu passei. A gente passou por todas as casas daqui. Ela fica nesses quintais aqui, dessas casas burguesas. Cara, não quebra a torneira. Tem como você não me quebrar agora? Tem como você não... Agora. Pegar esse móvel aqui. Você viu que tem vinagre e vinagre de arroz? Hein? Eu não vi, não. Por que você tá fazendo isso, Gal? Cara, tem muita gente que tem toque, velho. Tô confiante aqui, tá? E aí, eu tô respeitando aí pra... Confiante. Eu tô confiante também, velho. E que você vai sair bem dessa, velho. E você já reparou no crescimento do cabelo do seu personagem, hein, Barba? Ele tá ficando chato, viu? O pessoal fala, ah, faz a barba. Pô, mal sabe eles, né, velho? Quanto mais barbudo no apocalipse é maior sinal de poder, né, velho? Cara, eu acredito que tem mais um banheiro aqui em cima. Uma pia que dê pra... Ai, ai, tinha que ser três dessas, pá. Meu Deus, meu Deus. E agora? Nossa. Nossa, cara. F. Duas pias, tá bom? Pô, cara, é porque assim, se a gente já tá fazendo... Vamos lá. A gente já tá fazendo, correto? A gente já dedicou pra fazer. Vai ficar uma área ali, correto? Vamos marretar tudo e fazer o negócio direito, velho. Já faz logo três. Porque aí, isso daqui já vira um depósito pra... Ó, esses branquinhos já viram depósito pra parte da agricultura. E já fica três pias, porque aí também já fica meio que o depósito pra casa, velho, né? Eu vou achar outra pia dessa, velho. Eu vou achar outra pia dessa. No banheiro aqui vai ser sacanagem, mas depois eu trago, velho. Entendeu? Vai ficar, tipo... Aí já fica o depósito da agricultura, barra... É... Vocês entenderam, né? Ó, e aí, a gente já... Ó, aqui... Por que que eu vou desmontar essa daqui? Porque a gente tem uma janela lá embaixo que tá quebrada, entendeu? Então, eu já uso como desculpa o lance de quebrar aqui e fazer a parte de coleta. Saudades do nosso cozinheiro Liminha, hein, velho? Dá umas saudades, né, velho? Ó, aí, ó. E vamos destruir, velho. Vamos destruir isso aqui. E o teu, ó, vendo os clipes, né, da live? É... Aquela faxina, né, dos clipes sem título? Aham. E vê lá, Liminha clipou. Olha aí, da live. Ué. E no dia que ele voltou da viagem. Porque ele tinha mandado aquela frase do novo game, que é... É uma piada do estilo da mecânica acima, só que ela é nova. Aham. Aquele com que é... All... Tipo, all de tudo e o game. Tá ligado? Eu não tô te zoando, eu não tô te fazendo cair numa piada agora. Ué. Mas é um conjunto de palavras que se eu falar agora, vamos clipar, vai ficar feio. Ah. Ah, tá. Mas ele falou, ah, você já jogou aquele jogo lá? Tipo, ah, você tem que jogar e tal. E eu quase caí e ele clipou e colocou título ainda, velho. Safado. Que safado, hein? Safado. Olha. No dia que ele tava cansadão lá, voltou do aeroporto e tal. Pô, eu fiz porrice, velho. Peraí. Ué. Ué. Eu errei, velho. Porque se essa daqui tá conectada... Não é possível, velho. Não, não é possível, velho. Ué. Cara, não precisa... Não precisa ser perpendicular, velho. Deu certo mesmo na diagonal, velho. Deu certo na diagonal. Vocês entenderam o que aconteceu? Deu certo na diagonal. Foi isso que aconteceu, velho. Muito bem. É... Falta mais barril. Ó, vamos comer essa lata de milho. Aí, vamos colocar a janela aqui. Aí, tá vendo? Vamos colocar a janela aqui. Mano, tem a boa notícia, viu, Augusto? O barril tá certo mesmo na...